Vida, só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Toda a dor escrevia essa canção Com vocês, só o amor vai tudo a minha Vamos fazer essa, vai lá Vamos com a banda Canta, Tiago Isso Canta, sorri Isso tá aparecendo na televisão já Vá lá Veja a praça da barulha E atirei seus pedaços ao vento Vocês gritei bem alto A brinca de lá O sol que andava meio azeite Voltou a brincar com a barulha verde Com o sorriso da mulher querida E as lágrimas secaram para o seu O apresente não tomou a saudade de fora Não sinto mais as bênçãos que acabem louca O mundo de amor estava quase morrendo Tentei calmar e falei prazer A respiração Só o amor vai tudo a minha Só o amor vai tudo a minha Só o amor vai tudo a minha Só o amor é a inspiração Sem amor a esperança é perdida Por amor a esperança é a canção Tá bom, tá bom, tá bom Muito bem